Buscamos, tua vontade seja feita na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Minha mãe, eu te amo e tu me amas Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Demaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Demaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Hoje de manhã me senti quase livre do sofrimento Eu própria não sabia o que fazer Quando me senti fora de mim e vi pessoas de nosso país que, além das palavras e calúnias que haviam dito Trabalhariam para descobrir os fatos Nesse momento, viu o abençoado Jesus e disse Senhor, deixe muita liberdade a esses homens infernais Até agora foram palavras do inferno E agora querem impor as mãos a seus ministros Amariam-os e tenham compaixão deles E juntos defenda aqueles que lhe pertence E ele Filha, essa liberdade é necessária para conhecer os bons e os maus Sabe, no entanto, que estou cansado do homem E tão cansado que participo de você De modo que quando você sente o cansaço desse estado de vítima E quase a vontade de querer sair dele Chega a mim E eu te aviso para tomar cuidado Para não colocar nenhuma vontade Pois estou encontrando a vontade da criatura Para me apoiar e não punir os rebeldes Mas vamos tentar novamente Eu farei você sofrer E eles permanecerão sem força E não poderão fazer o que quiserem Então Jesus alerta Luísa Que quando ela está no estado de vítima Tantas coisas podem ser feitas Que é a vontade de Deus para ela Então quando ela está no estado de vítima É como se fosse o descanso de Jesus a Luísa O descanso diante da canseira que o homem está dando no Senhor Do mal Da podridão, do lixo Então vê nessa alma da Luísa Essa resignação Abnegação, a vontade dele É uma forma de descanso É alguém que participa com Jesus Alguém que entende Jesus Alguém que está unida a Jesus Então Jesus fala Luísa, toma cuidado Porque quando você parece que quer sair desse estado Isso toca o meu coração Chega a mim esse lamento seu Eu te aviso Tome cuidado Para não ter essa vontade Não colocar nenhum empecilho na minha vontade Porque em você eu encontro o meu apoio Porque poderia ser muito pior Poderia ser muito pior A mão da justiça Essa punição Se não fosse o sacrifício que ela estava fazendo com Jesus Então Jesus fala Tudo bem Eu faço você sofrer Mas eu farei você sofrer E através do seu sofrimento Então eu vou tirar essa força Deles Para eles não conseguirem fazer O que eles estão planejando fazer Eu não entendi Ao que está referindo Mas o que a gente sabe É que são calúnias Estão trabalhando Se querem descobrir Se descobrir alguma coisa Querem resolver pela força Algum ato violento Então a violência começou com as palavras Com a raiva Com o ódio E agora querem resolver com as mãos Pessoas assim Malignas Com ideias malignas E querendo resolver as coisas pelas mãos Tentando impor tudo pela força E pelo jeito Sem nenhum tipo de compaixão Então a Luísa Vê essa situação E clama a Jesus Para não dar essa liberdade Ainda questiona ele Por que o Senhor Dá tanta liberdade para esses homens O Senhor está vendo O coração A mente O assunto O que passa na cabeça deles Talvez a gente sente assim também Quando a gente vê Um exemplo A gente sente assim Um medo Uma tristeza tão grande Quando vê Aqueles ataques terroristas Que tem na igreja Onde eles matam Tantas e tantas pessoas A gente fala Jesus Jesus só está vendo O que esses homens estão planejando Eles Exterminam as pessoas E ainda falam Que está fazendo isso No teu nome Mas eles estão fazendo isso Apoiado pelo mal O quanto Quanto a mente Desses homens Senhor Ficam ali Fazendo planejamentos Malévolos Para tirar tantas e tantas vidas Para fazer o mal Para destruir o que é sagrado Senhor E O Senhor não vai O Senhor vai deixar Eles Todos os dias Eles acordam Tenham ar para respirar Tenham o que comer Tenham a vida E o Senhor vai permitir O Senhor Que eles continuem Com essa força toda O mal avança tanto E as vezes a gente sente assim Vendo o mal avançar Vendo os homens maus Fazer tantas e tantas coisas Só que nós não podemos Ter esse tipo de comportamento Porque Tudo o que acontece Seja de bom ou de ruim Tem um propósito E O Senhor dá essa liberdade Tanto para os bons E para os maus Por um propósito Muito maior Então Jesus fala para a Luísa Para ela tomar cuidado Né Porque a missão dela A missão dela É ser vítima A missão dela também É colaborar É Procurar entender Jesus Ver as coisas Da forma que Jesus vê Não da forma dela Então as vezes O nosso pensamento É de indignação Por exemplo Ah Por que que Por que que essas pessoas Ainda estão vivas Pode Pode acontecer Ou alguém comentar com a gente Pode vir Nosso coração Ou alguém Vim falando Nossa Todo mundo que é ruim Podia desaparecer Se vier isso É algo que a gente tem Que renunciar Ao contrário A gente tem que desejar Que essas pessoas Tenham oportunidade De conhecer Jesus Porque Jesus é para todo mundo Então que essas pessoas Tenham oportunidade De se arrepender E rezar muito E rezar muito Pela alma dessas pessoas Porque a vontade Do Senhor É salvar Essas pessoas também Porque a gente Não sabe Realmente Quem realmente Não quer Quem realmente Podemos dizer assim Que já escolheu Um caminho Pérfido Pro resto da vida A gente não tem Esse poder A gente não conhece O coração humano Muitos ainda Muitos ainda não Conheceram Esse amor E vão conhecer E vão se arrepender De todas as suas Abominações Pode ser que muitos Também não arrependam Mas isso Tá O Senhor vai permitir Que essas pessoas Vivam até O último Segundo O Senhor O Senhor pode Prolongar Isso o máximo Que Ele quiser Pelo bem maior E nós Somos esses Colaboradores Que aceitam A vontade Do Senhor E que não só aceitam Como aplaudem A vontade de Deus Como entendem Que tudo tem Que acontecer O trigo E o joio Vão crescer juntos E não Preocupe Com o trigo Não vai deixar De ser trigo Porque o joio Tá crescendo Junto Isso não pode Acontecer Só se o trigo Sair Né Se cansar Do estado Que Deus deseja Pra ele De ser trigo E querer ser joio E invejar o joio A ponto de querer Se tornar um joio Mas se o trigo Sabe quem ele é E o que Deus Tá fazendo Que Deus Quer que ele Permaneça Sendo trigo Então Vamos rezar Para que tenha Mais e mais E mais E confiar No amor De Deus Confiar Na misericórdia De Deus Confiar Na graça De Deus Que Deus Não abandona Ninguém Nunca vai Nos abandonar Então Quando a gente Vê a notícia Triste Quando a gente Vê a pior Notícia Que você Possa imaginar Mãe que mata Filho Filho que mata Os pais Irmãos que matam Irmãos Esposa Esposos Que se matam Enfim Vamos rezar Por essas almas Rezar por eles Pedir a Deus Para ter misericórdia Essa é a nossa tarefa Guardar o coração De Jesus Amando as almas Como Jesus ama Sem julgar ninguém Aí a Luisa Sofreu Ela vai falar Quem pôde dizer Eu que sofri Quantas vezes A crucificação Me renovou Enquanto ele Fazia isso Me disse Levantando a mão Para o céu Gente Essa passagem Aqui Quando eu Li Meu Deus Nossa Aquilo Veio como Meu coração De um jeito Como que me tocou Olha gente A palavra Olha o que Jesus Vai falar aqui Olha só Minha filha Eu não fiz homem Para a terra Mas para o céu E sua mente Seu coração E tudo isso Que seu interior Contém Eles tinham que existir No céu E se eles Fazem isso Eles receberam Dos três poderes A influência Da Santíssima Trindade Mantendo os copiados Em si Mas como eles Cuidam da terra Recebem nela A lama A podridão Todo porão Dos vícios Que ela contém É triste isso Triste Mas é o que acontece O que tem na terra A gente Nada O que a terra Em sintonia Em sintonia Em sintonia Em sintonia Ordenados A preparar A preparar A preparar o nosso Caminho na terra Então todos os atos Que o Senhor Pensou desde o início Para nós Todo propósito Que a divina vontade Traçou para a nossa vida Ela não inicia Quando a gente está no céu Ela inicia Quando a gente está na terra É na terra É na terra É na terra que a gente constrói A nossa morada A nossa casa A gente se prepara Para o céu É na terra Por isso que a gente está na terra Porque é igual uma planta A gente pega a sementinha E você antes de ter Uma árvore Por exemplo Uma árvore Antes de você ter ela Você vai começar a plantar E é na terra Que se planta Então a terra É o lugar do plantio Nós fomos plantados aqui Mas não é para ficar aqui Não é para ficar na terra É porque aqui É o lugar onde se semeia É aqui que a gente Vai exercitar os dons E vai aprender E vai fazer as coisas E nossos atos Todos os nossos atos Unidos a Deus No céu Os três poderes Unidos a Santíssima Trindade É como se A Santíssima Trindade Não concluísse tudo Deixasse para o homem Concluir esse trabalho Então A nossa vida Aqui na terra É de ser colaboradores Da Santíssima Trindade Na terra Vivendo já Na terra O que é divino Para depois A gente colher no céu Esses frutos Os frutos Vão para o céu Por isso que os frutos Da árvore Estão no alto Então No céu É o lugar De desfrutar Daquilo Que se construiu Na terra Mas se se constrói Lama Podridão Isso não entra no céu Vício Isso não entra no céu Isso não dá Força Para a árvore Crescer Isso não serve Para nada Isso é desagradável Isso é nauseante Então Deus nos fez Para o céu Nosso coração Todo nosso coração Os nossos afetos Os nossos sentimentos Precisa ser ordenados Para o céu Imagina gente Deus poder olhar Para a terra E ver alguém Totalmente Olhando para ele Então Deus se abaixou E olhou para a terra E o homem Se estendeu Os seus olhos E olhou para Deus Era para ser sempre assim Uma contínua comunicação E correspondência Onde o homem Coopera Com Deus Onde o homem Coopera Compete Trabalha Com Deus Onde o homem Receptor De Deus Totalmente Colaborador De Deus Era assim Era para ser Desse jeito E é isso Que o Senhor Quer Com a divina Vontade Agora fazer Mas quantos Estão querendo Quantos Querem olhar Para o céu Quantos A maioria Prefere A podridão E a lama Que ela não vem Ela não vem Nem com aparência Nem com o cheiro Da podridão E da lama Ela vem empacotada Como se fosse Algo bom E os frutos São isso Lama Podridão Vício E o homem Fica ali Naquele chiqueiro Comendo aquela As sobras Enquanto tem Um Deus Maravilhoso Que ama Tanto 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 Quero completar Aquilo que ele Começou No homem Ele tem Tem algo Tão lindo Para fazer Tão bonito Para concretizar E ele quer Concretizar Com o homem Para que a obra dele Tenha essa correspondência Tenha correspondência O criador O criador Quer a correspondência Da criatura É direito Dele É direito Mas infelizmente Ele olhando Para a terra Vê que a maioria Infelizmente Prefere Rastejar Do que voar Para ele É muito doloroso Ele deixou bem claro Que a gente foi feito Para o céu A gente foi feito Para o céu E aqui na terra É o lugar Da plantação Ele vai plantar Essa terra Somos nós Então ele vai plantar Em nós Toda a semente Divina Tudo aquilo Que é para começar Agora a crescer Em nós E dar fruto E na hora da colheita A gente volta Para ele E vive Essa colheita Juntos Aí ele vai sentar Com a gente E a gente vai poder Dividir Os frutos As bem-aventuranças As belezas E aí a gente Vai ver Na plenitude O que produzimos No divino Lá com ele Não aqui na terra Ele vai falar Valeu a pena Né meu filho Tá vendo só Olha só que bom Agora a gente vai poder Desfrutar juntos De tudo aquilo Que eu fiz em você De que Juntos nós fizemos O fruto do seu trabalho É aqui que você Agora vai descansar O seu Seu descanso Você vai trabalhar Como eu trabalhei Na construção da terra E descansei No depois Você também Agora vai viver O seu descanso Aqui comigo Desfrutando Dessa maravilha E essa terra Somos nós Essa terra Somos nós Então nós não somos Da terra A gente está aqui Por um propósito Para que tudo aquilo Que foi pensado Para nós Na divina vontade A gente possa viver Aqui Colher Lá com ele Junto Que maravilha Que maravilha Ô Senhor Jesus Que essa verdade Senhor Jesus Possa se concretizar Mesmo que no início Venha um pouco Senhor Mas que Esses poucos Senhor Jesus Através desses poucos Senhor Jesus Isso possa se espalhar Senhor Para outros Mesmo Senhor Jesus Que seja Senhor Em tempos diferentes Se assim for Que seja feito De acordo com a tua vontade Senhor Mas que os poucos Que estão agora Senhor Não desanimem Da missão Não desanimem Para que o Senhor Não tenha que nos Repreender Não ver a gente Querendo sair Do nosso estado Que é de viver Na divina vontade Que a gente possa Tomar cuidado Senhor Porque essa repreensão Que o Senhor Deu para a Luísa É para nós também Para a gente Tomar cuidado Para a gente Não ter nenhuma vontade Para que a gente Não deixe de apoiar O Senhor Está contigo Dá-nos a graça De permanecer E de viver Senhor Jesus Descobrindo aquilo Que o Senhor Traçou desde o início Para nós Que a nossa alma Encontre esse tesouro Senhor Obrigada Senhor Obrigada por teu amor Obrigada Senhor Por tudo que o Senhor Faz Obrigada Senhor Jesus Que sempre manda o sol Para os bons E para os maus Graças a Deus Que o Senhor É assim O Senhor É muito justo E misericordioso Muito bom Tudo que o Senhor Faz é perfeito Obrigada Senhor Obrigada Santíssima Trindade Pai, Filho E Espírito Santo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fiat Tchau Obrigado.